E aí galera, beleza? SeedGames falando com vocês aqui, galera estamos aqui com Dauntiles, Dauntiles quer dizer, Dauntiles, Dauntiles, Dauntiles eu tirei Dauntiles, então estamos aqui, vamos jogar uma gameplay aí beleza, esse jogo aqui que eu achei muito bacana, multiplayer galera, beleza? O jogo é multiplayer, achei ele muito bacana, muito da hora, uma visão meio que futurística, sei lá, e você tem que caçar uns dinossauros aí, uma parada meia louca aí. Aí você tem que caçar esses dinossauros aí, umas parada meia louca aí, mas vamos aí ver o que a gente, tem que dar umas travadinhas a vez aí, porque eu estou com um problema de carregamento aqui, o que essa mulher aqui faz? Saudações, Slayer, Slayer pra você também. Vou fazer uma live aí pra vocês aí, mas nem deu pra fazer live aí, porque... O passe da caçada... O passe da caçada... Vamos lá... Para a frente, estilista de... Por favor, me chame de Gregório, será uma honra em prazer-me... Certificar que as suas contribuições para a proteção e segurança da nossa cidade sejam... Reconhecidas... O passe... O passe... O passe de recompensa... Tintura de Orchid... Para, Jackson! Vai guardar isso aqui lá! Vai pôr lá na vasilha! Vai! Não é aí não! É lá na vasilha de bolacha! Isso aí não é brinquedo não! Revejique sua recompensa do passe de caçada... Tintura de Orchid... Impressionante, Slayer, você já ganhou recompensa do passe de caçada... Você... Bom, galera, quem quiser ver aí, pausa o vídeo aí, beleza? Agora espero que você... Não pense que não precisa... Tá... Boa... Tintura de Caças... É um... Ação... É um... É um... É um... Trance... Trance... Tá, mas tem mais coisa aqui... Passe de caçada... Então serviço para ganhar mais recompensas, ganhamos uma luva, um título exterminador de demônios, beleza galera, vamos lá procurar a batalha então, procurar a nossa caçada. Temos que falar ali com a, sabe que é com esse cara aqui? É a Kate aqui ó, a Kate que dá a missão pra gente. Eu gostei desse daqui Kate, mas não tô com esse aqui, mas... Ah não, esse aqui é de longe. Eu vou ficar com a minha força mesmo. Cadê a missão ali, a gente tem que ter uma missão aqui. Tchau. 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 Que perigo O que foi? Gosta sim, pode assistir Lucas Tandar Caça ao jovem, vamos lá galera Vamos caçar então Vamos caçar esse dedo na sala jovem Vamos lá 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 Eu estou pronto Mas aqui fala de onde os caras estão jogando O PS, Xbox e eu estou no PC O PS, Xbox e eu estou no PC Tem que colocar essas paradas aqui Essas paradas aqui ajudam depois Na hora da vida Eu estou cheio O Bregão está lá já Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Deixa eu fundir a minha espada aqui Para ver se Eu estou indo Olha que a internet minha não está ajudando hoje Eu estou indo 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 Acá sabe de uma forma. É isso aí galera, só pra mostrar pra vocês o jogo aí beleza, tiramos o RPS mais Graças a FK Gaming, beleza? Vamos aqui ver se amanhã tem uma missão para lá agora. Muito bem ver, acho que eu não escolhi a recompensa, acho que você escolheu uma recompensa. Be a light in the darkness. Need something? Well, well, well. E então galera, eu não vou enrolar muito aqui, beleza? Se for para ficar enrolando aí, não... Só que eu apertei alguma coisa aqui. Temos outra missão aí, mas onde que está? Vai lá em cima lá. Temos outra 5 metros. Aqui também. Não há núcleos agora. Temos uma lá da frente, a V12. Acho que ela é em cima. Tchau. 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 O que é isso aqui? As baratas ficam perdidas por aí, ó. Tem uma parada aqui, a loja. Tchau. 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 Aventa é fácil a publicação para forjar um capuz. Aventa é fácil. Aventa vai faltar para os pés. 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 Mudar as posições. Aventa vai faltar para os pés. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vai ser mais potente, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.